Olá, olá, princesas! E sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Aposto que este será o vídeo de sorteio de volta às aulas mais estranho que vocês vão ver pelo mundo do YouTube. Não sei se será o mais estranho, mas será um dos mais estranhos porque é feito aqui neste contexto de ar livre, neste ambiente diferente, aquilo que vocês estão habituadas a ver no canal. Mas a verdade é que eu estou de férias e esta é a única forma que eu tenho de gravar com uma luz mais ou menos boa porque é a luz natural, porque eu não trouxe o meu material de gravação de vídeos e tudo isso, porque no final de contas estou de férias e é muita coisa. E mesmo estando de férias, nunca me esqueço de vocês e por isso hoje vamos trazer-vos um sorteio de volta às aulas. É verdade, quem me acompanha no meu Instagram teve a oportunidade de participar neste sorteio, não sabendo que era um sorteio porque aquilo que eu vos disse era que queria a vossa ajuda para me ajudarem a escolher o meu material escolar. Portanto, eu dei-vos à escolha diversas coisas e vocês pensavam que era para mim, mas afinal era para vocês. Portanto, vocês acabaram por conseguir interagir comigo e escolherem o vosso próprio material escolar, o que eu acho super, super divertido. Pelo menos eu gosto, não é? E se vocês ainda não me seguem no meu Instagram, sigam-me porque senão vocês perdem todas estas coisas que vão acontecendo por lá e eu não quero que vocês fiquem de fora de nada. Portanto, eu vou deixá-lo alguns por aqui como habitualmente. E agora sim, sem mais blá blá blá, vamos lá ao vídeo. Então, meninas, vamos lá começar este vídeo. E para começar, como vocês podem ver na tela que eu vou deixar aqui, ou aqui, alguns por aqui, a primeira sondagem que eu fiz era a perguntar-vos entre dois blocos de apontamentos, assim dentro deste género da Primark. E eu dei-vos à escolha entre este e um cor-de-laranja e vocês escolheram este, que também é o meu preferido, para ser sincera. Ele é cor-de-rosa e tem estes corações, tem uma caneta dourada, é super fofinho. Este bloco dá também muito jeito porque ele tem um ímã, dá para vocês conseguirem colar no vosso frigorífico, para vocês nunca se esquecerem daquilo que têm para fazer, ou para colarem no vosso quarto, num sítio estratégico. Portanto, eu acho que ele é muito útil porque ajuda-me a organizar imenso o meu dia-a-dia. O segundo item que eu vos dei à escolha foram duas agendas de notas, ou seja, dois caderninhos de notas, que no fundo não são dois, eram dois tipos diferentes, mas que trazem... Cada um deles traz um pack com três, o que eu acho super útil, que é, no fundo, estes aqui, que foram aqueles que vocês escolheram, e uns cor-de-rosa. E vocês escolheram este, que eu também acho que são os mais fofinhos. Confesso que comprei também uns para mim, eles são mesmo muito giros. E destes terceiros cadernos, dois são de linhas e um em branco, ou seja, vocês podem utilizar para fazerem reviscos, desenhos, apontamentos assim, aleatórios. Portanto, eu acho que sim que vai dar mesmo muito jeito. Na terceira sondagem, eu dei-vos à escolha entre capas e cadernos, para eu saber o que é que eu deveria comprar, e vocês, a maioria, com 82%, o que é muito, optou por cadernos, confesso que também são os meus preferidos, porque eu gosto de ter um caderno para cada disciplina, ou então aqueles cadernos com vários separadores, onde eu posso organizar as disciplinas pelos diversos separadores. E vocês optaram pelos cadernos. Depois, eu tive que mais à frente dar-vos a escolher qual o tipo de cadernos que vocês gostavam de ter, obviamente, não é? E de seguida, eu dei-vos à escolha entre lapiseira e lápis de carvão, e vocês optaram pela lapiseira, apesar de lápis de carvão ser muito mais ecológico e muito melhor para o ambiente. Eu sei que há muita gente agarrada à lapiseira e confesso que eu própria ainda sou muito agarrada à lapiseiras e, pronto, optei por trazer esta verde, porque foi aquilo que vocês escolheram. Na próxima sondagem, eu dei-vos à escolha entre marcadores e canetas de várias cores. Confesso que aqui não foi completamente ao meu gosto, porque eu iria preferir muito mais os marcadores, porque eles eram super amorosos, super bonitos. Eram em tons de pastéis, cor de rosa, azul bebê, roxinho, cores muito bonitas, mas vocês optaram pelas canetas e ganhou com 52%, como vocês podem ver na sondagem. E, como eu não fiquei muito conformada com o facto de vocês não terem escolhido os marcadores e porque eu acho realmente que os marcadores são algo essencial para nós estudarmos, eu optei por trazer estes marcadores também da MAPED. Não são aqueles marcadores de tons pastéis, porque eu fiquei na dúvida sem perceber se vocês gostavam ou não daqueles tons e então optem por trazer os tradicionais que nunca deixam ficar mal e estes tons são muito mais fortes e muito mais chamativos e vão-vos ajudar com certeza a estar sempre no foco dos estudos. Seguida na próxima sondagem, eu dei-vos à escolha entre uma AFI e uma borracha, um 2 em 1, porque eu acho super prático, porque eu confesso que eu extrago tanta coisa nos meus tons que eu não sei por onde é que me ia organizar. E então optei por fazer um 2 em 1, comprar uma AFI e uma borracha, já tudo ali incorporado, tudo junto e eu dei-vos à escolha entre esta cor-de-rosa e uma verde, são as duas da MAPED e vocês optaram pela cor-de-rosa, que também é a minha preferida. Eu adoro cor-de-rosa, como vocês sabem. Na próxima sondagem não foi com uma diferença assim tão grande, apenas foi com uma diferença de 55%, mas eu dei-vos à escolha entre uma caneta onde há todas as cores ou várias canetas coloridas e a verdade é que vocês optaram pelas várias canetas coloridas e eu comprei estas aqui da BIC. Eu não sei qual é o vosso gosto pessoal, mas eu confesso que eu adoro as canetas da BIC. BIC e MAPED, para mim, é do melhor que há e elas são 6 canetas. Eu acho que já vai dar assim para um ano, mas eu estive em condições para vocês poderem escrever tudo e nunca vos faltar a tinta. Agora, depois de tanto escrever, o que é que às vezes acontece? Nós já começamos a ficar com a mão fraca, pelo menos a mim acontece muitas vezes. Nós enganamos, nos fazemos uma letra escangalhada e queremos reparar o nosso erro e às vezes recorremos ao quê? Ao corretor. Eu dei-vos à escolha entre corretor líquido e corretor em fita e com 67% vocês optaram pelo corretor em fita que também é o meu preferido, porque o corretor líquido o que faz é que às vezes borra tudo, nós viramos a página, esquecemos-nos e viramos a página, ele marca tudo. Portanto, eu acho que este também é sem dúvida o melhor. E agora, vejam só esta fofura, porque eu dei-vos à escolha entre dois tojos muito fofos, mas confesso que vocês escolheram exatamente aquele que eu escolheria se o material escolar fosse para mim. Vocês escolheram este com umas pestanas, ele é super giro, é super fofinho, tem umas cores muito, muito fofinhas, azul, rosa pastel, amarelo pastel e tem estas pestanas e, portanto, eu estou muito feliz com a vossa escolha. E agora, na próxima sondagem, eu confesso que eu fiquei um pouco triste e por isso resolvi trazer tudo. Eu dei-vos à escolha entre este, que é o meu preferido, confesso, e este das palmeiras. Palmeiras, nem sei muito bem, isto tem assim um quadrão mais tropical. Eu confesso, vou pôr-se aqui este, confesso que este é o meu preferido, porque tem estas letras em dourado, tem três caderninhos aqui com este padrão preto e branco e porque eu adoro preto e branco, mas vocês optaram por este. Mas eu gostei tanto do outro, que o que é que eu fiz? Eu trouxe os dois. Portanto, vocês não vão ganhar apenas um kit de cadernos, assim, dois kits de cadernos. Será um caderno de linhas e aqui dentro vocês vão ter mais três cadernos deste tamanho aqui, há cinco que vocês vão poder usar para imensas coisas, também para várias disciplinas, como eu vos disse há pouco, ou para que o possam achar melhor. Obviamente que isso fica ao vosso critério. E o interessante é que aqui dentro vêm cadernos com este padrão, mas de diferentes cores, portanto, temos o cor de rosa, igual a este principal, temos um amarelo e temos um azul super giro. E agora este aqui que eu achei super, super lindo, seria aquele que eu teria escolhido no vosso lugar, mas pronto. E estes três cadernos também, tamanho A5. E estes cadernos, como os outros, são três cadernos diferentes aqui dentro, tamanho A5, como eu já referi, e vocês vão poder fazer todos os tipos de apontamentos que mais gostarem ou mais desejarem. E agora para terminar, eu optei por trazer esta coisa tão fofinha que, assim, eu por aqui encontrei coisas tão fofinhas, tão fofinhas, que eu estava em love. Eu queria trazer tudo, mas obviamente que não podia, não é? E então optei por trazer este bloco de post-its, que é muito giro, tem uma mensagem muito giro aqui aí na frente. E depois quando vocês abrem, tem post-its mais pequenos, post-its maiores e post-its pequeninos para vocês porem como marcadores, quer nos cadernos, quer nos vossos livros. E eu acho que realmente dá muito, muito jeito deste tipo de post-its. E eles são mesmo muito, muito giro. E agora para terminar, quem já participou nos sorteios aqui do canal, que no fundo foi só um que eu fiz até agora, sabe que eu gosto sempre de enviar uma surpresa à pessoa vencedora do sorteio. E neste caso eu não vou ter uma surpresa, mas sim duas surpresas para vos presentear, porque eu acho que realmente faz todo o sentido. No primeiro começámos com um, agora tenho duas, quem sabe no próximo sorteio que terei três e por aí fora. Portanto, eu tenho duas surpresas que vão ir juntamente com todas estas coisas que eu vos tenho vindo a mencionar ao longo de todo o vídeo. E as regras para vocês poderem participar neste sorteio são muito, muito simples. Basta que vocês deixem aquele grande gosto aqui no vídeo, que subscrevam ao canal e que deixem um comentário no vídeo abaixo com a hashtag Regresso às aulas é o da Joana e me seguirem no meu Instagram, que eu vou deixar alguns por aqui. Vocês podem também ter a oportunidade de participar por lá, porque eu vou deixar o sorteio aberto, quer aqui ao YouTube, quer ao Instagram. Portanto, é sempre a mais-valia para aquelas pessoas que gostam de participar e gostam de dar tudo a participar e de tentar várias vezes. Portanto, vão ao Instagram e vejam quais são as regras para vocês poderem participar através dele. E para hoje é este vídeo. Eu espero muito, todo o meu coração, que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos aqui do canal. E se tu és nova aqui no canal ou novo aqui no canal, seja bem-vindo e eu espero que vocês me continuem a acompanhar durante muito e muito tempo. E por aqui me despeço. Um beijinho enorme. Até ao próximo vídeo. Beijinhos! Tchau, tchau.